Hoje em dia, está cada vez mais difícil dormir bem. A insônia está prejudicando milhares de pessoas. Uma vida agitada e estressante, é o principal motivo disso tudo. Para acabar com isso, resolvemos fazer uma lista, de 7 ervas, para reduzir a ansiedade e trazer de volta a qualidade do seu sono. Mas antes, já deixe o seu like, e se inscreva no canal, e ative o sininho das notificações. Vamos para a lista. 1. Lavanda Contém inúmeros benefícios, e é muito fácil de encontrar. Para dormir e tirar a ansiedade, basta cheirar umas gotas do óleo de óleo essencial de lavanda, cerca de meia hora antes de ir para a cama. 2. Valeriana A raiz dessa planta, tem ação tranquilizante, melhora a qualidade do sono, e reduz a ansiedade, excelente para pegar no sono. 3. Camomila Conhecida por todos, deve ser consumida antes de dormir. Essa planta fará o seu corpo se acalmar, diminui o estresse, e consegue relaxar o seu corpo. 4. Erva cidreira Possui propriedades calmantes, que fazem você dormir bem. Basta consumir o chá com as suas folhas, e você conseguirá acalmar o seu organismo. 5. Passiflora Essa planta é muito usada para combater insônia, e distúrbios do sistema nervoso. Sua ingestão reduz a atividade motora, e ajuda a prolongar a noite de sono. 6. Maracujá Excelente remédio caseiro contra insônia. Prepare o chá com as folhas do pé, devido a conter maior concentração de substâncias calmantes, que induzem o sono. 7. Lúpulo Este chá é ótimo para relaxar, e um bom remédio caseiro para insônia, sendo muito usado para adormecer. Estas foram as 7 ervas para você. Se você tem insônia, dificuldade para dormir, comente no vídeo, o que você já fez, e o que você já usou, para melhorar a qualidade do seu sono. E não esqueça de se inscrever no canal. E aí E aí